Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações no day trade no Forex utilizando a estratégia Reversion Profits para Forex, dia 6 de 12 de 2012 acesse www.traderprofissional.com.br Bom pessoal, aqui nosso site, para receber todos os dias o video trade com as nossas técnicas secretas em resumo e o resultado de nossas operações, você se cadastra por este link ou você se cadastra pelo Facebook ou Youtube Bom pessoal, então o meu dia começou nessa linha amarela que é por volta de 10, 9 e meia da manhã e durante esse período todo o Reversion Profits não deu sinal para a gente deu sinais falsos, por exemplo, fez nova máxima, fez nova mínima aqui nesse caso na Price Trendline, acima dela aqui também fez nova máxima e fez nova mínima na Price Trendline com preço acima e próximo dela e aqui ó, nós temos o preço esse candle por exemplo não estava totalmente abaixo da Price Trendline esse candle que é um esse candle é uma estrela cadente essa estrela cadente está com o corpo cerca de 55% abaixo da Price Trendline que é essa linha azul que indica a tendência do mercado ou seja, preço abaixo da Price Trendline tendência de baixa pressão de venda direção para baixo é um indicador científico que funciona então, como a gente tinha topos e fundos descendentes uma pequena correção, um pequeno topo aqui com a sombra para cima da Price Trendline, mas o corpo dessa estrela cadente é a 55% a 60% do corpo abaixo da Price Trendline certo? então, e por ser também uma estrela cadente indicou realmente possibilidade de queda então, um pip abaixo da mínima foi a nossa entrada vendida um pip acima da máxima da estrela cadente foi o start de compra de limitação de prejuízo então nós temos aqui a entrada foi a 1.3062 e o stop loss naquela região um centavo acima da máxima da estrela cadente eu entrei com a técnica de alavancagem inteligente 16 mil lotes apenas porque estava 18 pips de prejuízo era muito pip e só me permitiu a técnica de alavancagem inteligente alavancar até 16 mil lotes só que é o seguinte alavancando, porém, mantendo o risco de 0.3 então, se eu perdesse essa operação eu ia perder 0.3% apenas tá certo? mas eu acertei essa operação e essa quantidade de lotes foi feita através do manejo de risco veloz ou seja, em segundos foi calculado preenchido a boleta e mandado a ordem certo? então, o preço passou a fazer topos e fundos descendentes nessa região aqui quando fez esse fundo a Profit Line não fez novo fundo certo? e nesse candle a Profit Line quase apontou pra cima mas apontou meio de lado então eu não saí e nesse candle aqui a Profit Line voltou a apontar pra baixo quando fechou o candle aqui voltou a apontar pra baixo ou seja não fez divergência convergiu com o preço certo? e de certa forma a gente tem um fundinho aqui e outro fundo aqui uma iniciação de fundo aqui a Profit Line fez fundos descendentes pelo formato dela ali que está convergindo com o preço certo? aqui fez novo fundo a Profit Line também fez aqui fez fundo a Profit Line já fez fundo maior do que o anterior ou seja divergência entre preço e Profit Line e esse candle quando fechou esse candle a Profit Line apontou pra cima então foi aqui que eu caí fora porque foi a confirmação do fundo mais alto do que o anterior na Profit Line caracterizando a divergência então foi a saída operacional aqui nessa região que foi a 1.2968 total de 148 dólares de lucro tá? nessa operação 1.48% 1.48% de lucro certo? então essa aí foi a operação do dia lembrando que eu opero até cerca de 1h30 da tarde e como a operação iniciou próximo de 1h30 eu fiquei porque eu entrei eu tinha que ficar até então eu fiquei até até tarde mesmo nessa operação seguindo tendência então veja pessoal o poder do Reversion Profit quando nós perdemos nós perdemos 30 dólares para um capital de 10 mil dólares mas quando ganhamos nós ganhamos 140 dólares 200 dólares porque o Reversion Profit permite você maximizar os retornos porque ele é especialista em finalizar em indicar a saída operacional exatamente no final da tendência então é um indicador e uma metodologia muito poderosa funciona muito poderosamente no Forex porque o Forex é 24 horas e tem tendências consistentes na bolsa de valores a tendência na bolsa de valores é um pouquinho diferente do Forex tá? não tem a mesma liquidez e fluência né? de fazer tendências sempre na bolsa de valores o Forex tem uma tendência faz tendência toda hora e isso é muito bom tá? pra quem surfa na tendência como eu e o Reversion Profit é muito bom no Forex na bolsa também funciona pra swing trade mas eu prefiro usar a Trend Follower Expert mesmo na bolsa bom pessoal então essa aí foi a videoaula de hoje né? eu fiz a videoaula a tarde hoje meia noite de 15 caso você queira saber mais sobre o Reversion Profit Method você vem aqui na nossa homepage clique em Forex Reversion Profit Method aqui certo? então vai sair no site na página onde tem todas as informações sobre o Reversion Profit tem o livro gratuito de Forex com fórmulas secretas que eu desenvolvi e com conceitos que foram originados de pesquisas com traders e corretores internacionais certo? quando você compra o Reversion Profit você pode pagar em até 18 vezes sem juros ou melhor com juros no cartão de crédito porém o Reversion Profit é gratuito junto com o Expert Day Trade Swing Trade outro DVD dois DVDs gratuitos quando você compra o kit ou os DVDs Trader Profissional Avançado tá? ou se você preferir comprar caso você esteja interessado na nossa metodologia você comprando o combo você vai ter o Reversion Profit e o Expert Day Trade que seria 369,38 por 299,99 em até 18 vezes no cartão de crédito lembrando pessoal quem compra nossos cursos em DVD qual é a vantagem de comprar um curso em DVD e qual é a vantagem de fazer um curso online quando você faz um curso online você tem semanalmente aulas certo? e muitas vezes um curso as escolas elas colocam um curso com duração de 3 meses então pro aluno concluir um curso ele tem que pagar por exemplo de 500 a 900 reais por mês que é o preço do curso e pra ele concluir o curso inteiro ele tem que fazer 3 meses ou seja o curso na realidade custa 900 reais vezes 3 vai custar quase 3 mil reais certo? e outra coisa você faz o curso uma vez só quem disse que uma vez só é suficiente pra você aprender? então por isso que eu desenvolvi DVDs porque eu aprendi muito mais com livros e DVDs que eu comprei antes quando eu estudava análise técnica no exterior porque eu comprava DVDs materiais do exterior tudo em DVDs e livros e eu repetia milhares de vezes e eu paguei uma única vez pra ter esse conhecimento e essas aulas então os DVDs não é usado script ele é como seminário ao vivo mesmo como meu seminário ao vivo e você paga apenas uma vez pelo DVD e você simplesmente faz quantas vezes você quiser pro resto da sua vida de graça tá? então essa comprar DVDs é muito mais barato e muito mais eficiente você estuda treina em qualquer lugar que você quiser a hora que você quiser então DVDs são as melhores ferramentas pra aprendizagem por isso que eu só vendo DVDs e incentivo essa prática porque favorece muito a aprendizagem dos alunos bom pessoal essa é a videoaula de hoje até mais muito obrigado bom pessoal bom pessoal bom pessoal Obrigado.